Ministro de Finanças, até tem Rússia e Tinari Rússano, no Ressin, o Alotório Hungrua, no Ressin, o Alotório Hungrua. Governo, o alô na levantamento do Fundo Minaraí, dolares americano, bilhão lima vírgula rád. Segunda-feira, ministro de Finanças, Rui Augusto Gomes, alô o encontro semanal com o primeiro ministro da Urmada Grua. O de informa, execução, orçamento zero-estado, Tinari Hungrua, no Ressin, o Fundo Minaraí, no Celotano. Tui relatório trimestral, Fundo Minaraí, Rússia Banco Central Timor-Leste. Tô oloron ikus, fulam dezembro, tinangri Hungrua, doanulu rassin grua. Capital, Fundo Minaraí, dólar americano, bilhão sanulurassin grito vírgula rád. Nihateteng, hau tinangri Hungrua, sanulurassin grualu, toorihungrua, doanulu rassin grua. Governo, alô na levantamento do Fundo Minaraí, dólar americano, bilhão lima vírgula rád. Kulia Conabá, levantamento do Fundo Minaraí, na beita haloteona, 300 milhões de dólares. Kulia 1,3 bilhões de dólares na beita parlamento aprova. Ida na beita haloteona, a tofora tenedica, desde 2018 até 2022, fundo Minaraí na beita halotevamento 5,4 bilhões de dólares. Rússia total na beita aprova, 7,1 bilhões de dólares. Ou seja, 76%, Rússia montante na beita aprova e a parlamento nacional, e ta fotida aí, 76%, ou seja, 5,4 bilhões de dólares. Eta na execução, to, a inibar, executou na 87 milhões de dólares. Eta lá, colhou na bataxa de execução, mas beita colhia ba montante execução, e na raci. Muita, até que, tamba, e a questões técnicas, balu, tamba, hamoutuk dolar americano bilion ida, exceptu tinang rihunrua sanulurasengualu. Nuno Morais, Alessandre dos Santos, para RTTL. Atuhetang, informação, factuais, não atuais, gata, haluhan, inscreva, iha canal, RTTL, hanehan, butam notificação, fo comentário, no fahe tutang, pa media social, siraseluk.